Agora nós vamos seguir aqui, vou sentar para falar com a Ieda, continuar falando sobre alimentação saudável e os alimentos que previnem o câncer, principalmente esse mês que a gente está falando de câncer de mama. Ieda, vamos para a pergunta do nosso telespectador aqui, que não se identificou, perguntando sobre os agrotóxicos, né? Que é uma grande preocupação, né? A gente daqui a pouco segue falando da tua listinha de alimentos recomendados, mas os agrotóxicos, a gente pode, deve e pode confiar nos orgânicos também que temos por aí? Sim, pois é, é um tema bastante polêmico, eu além de ser nutricionista, eu também sou agrônoma, então eu sei o que é usado na produção do alimento, né? Tem que tomar cuidado, tá? Tem que cuidar, porque tem aquele período de carência que é usado, porque hoje a gente sabe que sem essa produção de algum defensivo é difícil produzir, mas tem sim, você pode confiar nos alimentos orgânicos, né? Tem uns principalmente que tem selo, né? Se a gente não confiar nisso é bem complicado, então tem que priorizar, quem puder priorizar esse tipo de alimento é uma segurança muito grande. Acho que a gente pode até, Ieda, marcar um próximo quadro nosso só sobre isso, inclusive perguntar de como lavar os alimentos, de como higienizar para a gente tentar se proteger um pouquinho, né? É um tema bem complexo também para a gente ter um quadro só para isso, né? Perfeito. Vamos seguir a nossa listinha de alimentos, então, que você estava nos recomendando, né? Das frutinhas vermelhas, né? Isso. Que acabam, a gente vai procurar, elas são caras, né? Se for comparadas, assim, mas vale morango, qualquer frutinha que tenha essa cor? Por exemplo, agora o morango, é época de morango, né? Então, assim, o preço é bem acessível e quem consegue plantar o moranguinho no quintal, é uma coisa fácil de produzir, sabe que está ali, sem veneno, né? E o morango também, é um alimento que ele é bem suscetível a doenças e pragas, então, tem que cuidar também da produção. Ele é muito rico em fitoquímicos, né? As cerolinha, as mirtilos, só que é uma, a gente sabe que é caro, mas, assim, tudo bem, quem consegue consumir é uma prevenção, é ótimo, é perfeito. Isso tudo também, a gente, já que a gente toca no assunto de suplementação, a gente consegue esses elementos através da suplementação também, né? Porque muitas vezes as pessoas ou não têm acesso ou, e não é uma coisa extremamente cara, sabe? Mas sempre com a recomendação profissional, é sempre bom a gente falar isso, né? Mas, assim, toda a linha de frutas vermelhas, ela é extremamente rica em fitoquímicos, que faz muito bem pra prevenção de câncer. Ela não deixa formar o radical livre no nosso corpo, não deixa com que a célula doeça, entende? Então, qualquer alimento que não seja tóxica, ela acaba tendo essa função pro nosso corpo. Seguindo a nossa listinha, quais são os outros recomendados? Bom, além das folhas verdes, que são ricos, né? E esses indol-3-carbinol que a gente tem, as abóboras, a cenoura, todos os que têm essa cor amarela, também são ricos em fitoquímicos, né? Mas sempre cuidar, abóbora é lógico, tu não vai comer abóbora cru, né? Você vai preparar, mas tem todos os nutrientes. Todos esses elementos, né? Esses minerais e vitaminas, a gente encontra de maneira muito geral em todos os legumes, né? Mas sempre escolher os de cor mais escura. Bem rapidamente pra gente dizer que o nosso tempo acabou. O que a gente deve evitar? A gente sabe que açúcar, principalmente, mas quais outros, assim, que a gente tem que evitar pra prevenir o câncer? Bebidas açucaradas, sucos artificiais, produtos com corantes, principalmente pra crianças, coisas coloridinhas, bonitinhas, isso tudo é cheio de corante. Gorduras hidrogenadas, que também é muito uma... são gorduras ruins, né? Infelizmente. Na verdade, a gente sabe disso tudo, só tem que lembrar, né, Ieda? Isso. Ieda, muito obrigada pela participação. Tem gente pedindo contato aqui, então, é na Prevenza Clínica Integrada, né? Quem quiser falar com a Ieda, mas ela vai sempre estar por aqui com a gente. Com certeza. Obrigada, até a próxima. Obrigada a você pela oportunidade.